A operação aconteceu nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira. A Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Delitos no Sistema Penitenciário, teve como alvo quatro agentes penitenciários sob suspeita de cometer crime de tortura. O fato teria acontecido em abril deste ano com um dos detentos do presídio Milton Soares de Carvalho, o 470, localizado na estrada da Penal, em Porto Velho. A operação Flagelo visa combater o crime de tortura que seria praticado por agentes penitenciários. Trinta policiais civis participaram da ação para o cumprimento de quatro medidas cautelares. Então, a gente recebeu diversas denúncias de prática de tortura dentro da unidade prisional. Não só daquela unidade prisional, mas também de outros. Em decorrência dessas denúncias, a gente iniciou um serviço, uma investigação, para verificar essas notícias de crime. E, de fato, conseguimos constatar preliminamente de que, de fato, ocorreu crime de tortura lá no presídio 470. Então, chegou ao conhecimento da delegacia através do registro de ocorrência realizado pela própria direção da unidade prisional. A colaboração, como eu já havia afirmado, da direção da unidade, e isso não é a regra dentro da unidade, essas agressões. O que a gente percebe é que é um grupo de agentes que tomam, infelizmente, essas atitudes e que devem ser combatidas. Tanto que a própria direção da unidade foi que demonstrou que não concordava com aquela atitude e apresentou o ocorrido na delegacia. Três dos agentes suspeitos foram presos em casa. Depois, foram ouvidos pelos delegados da operação e levados para o presídio Vale do Guaporé. O quarto agente penitenciário ainda não foi encontrado. Os quatro agentes estão com prisão preventiva decretada pela Justiça Criminal de Porto Velho. Com imagens de Gladisson Souza, Paulo Mota, para o jornalismo da SIC TV. Com imagens de Gladisson Souza, Paulo Mota, para o jornalismo da SIC TV.